Oi, pessoal, bem-vindos à minha crônica eletrônica aqui do outro lado da notícia. Essa que eu vou lançar agora é para refletir. Nesse país em que o índio é sempre colocado numa situação de fragilidade, é vítima do avanço desenfreado do progresso, é vítima da devastação da floresta que é o seu habitat, é sempre colocado numa situação assim à margem da sociedade que não o valoriza como deveria. Nós temos agora uma situação contraditória, uma inversão. Sim, porque um indigenista, ou seja, um homem que viveu pela causa indígena, foi morto com uma flechada no peito. E aí eu pergunto, pelo fato de ser um índio, o autor deste crime será preso e responderá a um processo por homicídio ou as leis brasileiras preveem uma outra situação quando um crime envolve um indígena. É pra pensar. É pra pensar.